Onde são Isabel? Casa Marela? Pernambuco, Brasil! Recife, Pernambuco! Nada dele! Mas depois tu tira a... Bota a beleza, tu bota o quê? Tu bota o quê? Não precisa não, tia. Tá bom. Bota a relação aqui dentro. Calma, mãe. Deixa eu acabar aqui. E é dormindo de manhã. Apresenta o meu canal aqui. Tá fazendo o quê? Tá fazendo a janta, é? Fazendo a janta, deixa eu ver que é fitness, tá vendo? Olha aí, ó. Yamezinho dá. Yamezinho pode. Pode, né? Pode, tranquilo. Que é, como é? É light, é diet. É diet, light, fitness. Cadê as meninas lá? Shelly, Chile, tudo certinho? Tá, tudo certinho. Tá bom também? Tá bom, tá dando um rolê. Eu não rolê? É. Tá na revoada, é? Tá na revoada, Rami. Tá na revoada. Tá na revoada, né? Ela é São Paulo a revoada. Tá revoada. É. Aqui é rolê. Né, mulher? É verdade. Bota a massa, bota a massa, bota a massa. Tô brincando, tá em casa, pode tirar. Não, não, não. Mas eu quero ficar. Tô brincando. Falta só um pãozinho, né tia? Falta um pãozinho. Um pãozinho, um pãozinho, tal. Falta só um pãozinho. Vai fazer o café. Vai fazer o café. Vai fazer o café. Vai fazer o café. Acabou de chegar o pão. Aí sim, na hora, viu? Aí sim. E morrendo de fome nos braços da mãe, ela perguntou assim, mamãe, no céu tem pão? Quem é você? Fala. Eu sou Ana Paula. Tia Paula. Tia dele. Tô aqui lindo e maravilhosa. E trouxe o pão. Na hora certa. Tá vendo aí, família? Aqui não falta. Pão, pão. Viu? Aqui é a mãe de Arthur aí, os meus primos que não estão aqui. Um tá trabalhando e outro tá descansando. Certo? Quem são vocês? Eu sou Alice. Oi? Alice. Alice. E você? Maísa. Maísa e Alice. Tudo certo? Sabe dançar o brega funk e vocês duas? O passinho do brega funk. Sabe dançar o passinho? Não. Vamos lá, Luiz. Ensina para as duas agora. É, vai lá ensinar. Vai lá. Você que é professor. Fala do passinho. Vai lá ensina. Como é que é? Ó. Vai lá. Vai Alice. Vai lá. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai lá. Vai lá. Um, dois. Um, dois, três. É, pode mais rote lá. Tá com a regola, é, tá com a regola. Tá com a regola, é, tia. Tá com a regola, tá com a regola, é, tá com a regola. É, tá com a regola, é, tá com a regola. E então vem. Vai, vem. Ensina, isso não é que é só tia, tá? Vem, não. Vem, vem. Não, nada a saber, tia. Vem, 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 tia, Paula. Vem, 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 vem. Não, senhor, pode parar. Pode parar. Tchau. tudo bom maravilhoso fala quem você é para os meus inscritos aqui do meu canal eu sou sua tia como é seu nome? Gleice Maria de Souza Castelo Branco muito chique muito chique aí ó sou chiquitona bem sabe dançar um brega funk? não 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 sei não você já tá coladinho é o que? pegou a pessoa certa para conversar como é que é nossa coladinha me ensina aí ah não eu falei que tem que ser bem assim ó o negócio dela é resnal do rosto segura aí segura aí o fundo tá lindo cheio de panelinha o fundo tá lindo cheio de panelinha é isso que merda se merda bota a fuga desse barriga eu quero que a fuga desse barriga não amigo não e você? você se aflita no meu canal aqui? e aí tudo bem? meu nome é daniele eu sou prima dele e aí? dele queijo eu sou prima dele sou prima de Willis que é o rasta aí sim eu juro é porque é minha prima viu família aqui ó olha o sã Isabel Casa Maré é Pernambuco Recife Pernambuco por que? não sei 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 então ensina no sal vem cá ensinar da sal passinho aqui vem você vai ensinar ela da sal passinho é vai dançar vai não vai sal passinho vai 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 devagar ela tá de idade vai 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 é morar em nós não sabe não sabe não tem que pensar né é aqui é assim de Pernambuco vai 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 e então o puxinho que toca para o lado vai fazer vai 快 é a coroa do tiktok é a coroa do tiktok é a coroa do tiktok esquece ok família essa aqui é minha avó bovô Ney você está boa? estou quase boa não diga assim eu estou boa não estou boa nada não está boa não vó não está boa não? por que não está boa? eu estou 100% boa dá para fazer? eu tenho possibilidade está boa está certo saudade está se cuidando direitinho tomando remédio tudo bem que melhorou a cabeça mas o resto está tudo bom está tudo o que? bom? não está tudo bom está tudo bom está tudo bom é isso mesmo vou falar com meu avô aqui ele está dormindo né? ele está aqui está dormindo nois o carro e você quem é? está sonhando a cuidadora deles dois e é né? dá muito trabalho ou não? não, tranquilo é a boneca do mais trabalho é a boneca do mais trabalho? é a boneca do mais trabalho é a boneca do mais trabalho eita é a boneca do musicando está achando o que? é para ter que... é bom viu? é muito bom já viu o cobracay? sim sim acho que... quase tem falha você já viu? está na minha quarta está na quarta está na quarta está vendo? na quarta do cobracay é isso né vó? é o que? está tudo certinho tá está certo dê um beijo pro meu canal assim pro meu público dê um beijo diga assim se inscreva no meu... se inscreva no canal aí ó diga assim se inscreva no canal se inscreva no canal compartilhe compartilhe dê o like dê o like e ativa o sininho ativa o sininho ativa o sininho aqui é meu... e o que? ativa o sininho e aí? me pagou eita dê um beijo assim um beijo bem forte olha onde? eita quase que eu é porque eu estou muito grande eu estou muito grande família tchau vó beijo viu? beijo